Olá pessoas, tudo bem com vocês? Não tem nada mais broxante do que você ter aquela sua série do coração, aquela série que tu ama e você, meu Deus, que coisa maravilhosa, tá? Vamos ver o final, vai chegar o final da série... E o final é uma bosta, o final é horrível, o final é decepcionante, nossa! Você quase sente que você pode ter perdido esse tempo todo porque o final é ruim, depende da série. Tem série que o final ruim não necessariamente estraga toda a experiência que você teve, mas algumas talvez até consigam fazer isso. Hoje eu quero falar das séries com os piores finais na minha... Nada nesse canal aqui é uma verdade absoluta, é a minha opinião, baseado no que é verdade, no que na verdade é mentira, né? Eu estou falando a verdade absoluta aqui e você vai ver a verdade do universo, os piores finais para séries boas depois da vinheta. Bom, vamos lá. Eu vou botar em nível de desgraçamento para mim aqui da série, mas eu entendo que é muito difícil para a galera da produção que está fazendo uma série de sucesso, o nível de pressão que você tem, que você tem que concluir a história, sabe? Eu acho que você tem de evitar um pouco isso quando você tenta ao máximo planejar o final de antemão. Porque assim, teve gente que ficou imaginando... Quando viu o Breaking Bad, teve gente que ficou imaginando assim, ah, cara, o Breaking Bad fechou de uma forma gloriosa, mas o cara foi traçando ali um caminho que fosse satisfatório. Eu não sei, eu que vi o Breaking Bad depois, eu vi de uma vez só, me pareceu que a pessoa imaginou aquilo ali desde o início, sabe? Assim, ele imaginou aquilo ali desde o início. Então, para honrar esse critério, eu quero começar com o meu quinto lugar. Porque aqui eu quero falar de uma série que me parece que não tinha plano para onde ela ia. Eu nem sei se ela teve final, ela só descagalhou, que foi True Blood. Nem todo mundo viu True Blood, tá? Mas eu vou falar aqui de uma pessoa que assistia, eu amava True Blood. Primeira temporada eu achei sensacional. A segunda temporada eu também estava mantendo, não tinha uma coisa ou outra, mas eu estava gostando muito de True Blood. Mas foi uma descagalhada. Começar a colocar seres fantásticos e não sei o que lá, não é fada, é não sei aonde. Começou a virar um sítio do pica-pau amarelo levado a sério, sabe? Assim, eu não sei, cara, muito ruim. E para mim o maior ponto que mostrava isso, que a pessoa foi descargadendo a história conforme o público ia querendo ou não, foi o destino do personagem do Alexander Escargarra, Escargarra. O que que acontece? Esse cara apareceu lá como um vampiro não lá, meio malvadão, tal, não sei o que. E o papel dele era meio mais ou menos esse. Só que o público amou o cara. Porque esse ator é muito bom. Eles estavam descobrindo ali alguém que ia se tornar um superstar. E o cara se tornou um superstar. Chamaram o cara para fazer Tarzan, apareceu agora no Succession, tal. E o cara está em várias aí. Só que, tu vê assim, o pessoal gostou e aí começaram a trazer esse cara para... Voltou, botou esse cara num triângulo amoroso. Eu sei que vai ter gente que viu True Blood e vai falar assim, Ah não, mas foi bom. Não, eu já comecei a achar meio esquisito. Então assim, eu sequer sei se teve final a série, sabe? Isso me lembra Heroes, que foi uma outra série também que parecia que ia ser boa, mas só foi uma desgraceira. Não tinha... O Heroes nem está aqui, porque o Heroes já no final da primeira temporada já foi desgraçado. O True Blood ainda alimentou a gente por mais tempo. Falar sério, é só isso que vocês sabem fazer? Em quarto lugar está uma série que eu estava achando que ia ser, se não fosse a melhor série que eu tinha visto na vida, ela estava no top 3. Do tanto que eu gostava de Dexter. As duas primeiras temporadas de Dexter são maravilhosas. Uma recomendação que eu dou para vocês. O Dexter está aqui em quarto lugar porque eu acho que o final não estraga as primeiras temporadas. Você pode acabar o Dexter na quarta temporada. Eu li só o primeiro livro do Dexter. Eu acho a série de TV melhor que o livro, porque ela é mais completa. Ela tem mais coisas, eles adaptaram algumas coisas ali, mas é muito boa. Que é a história do assassino de assassino. Ele tem a gana de matar, mas ele direciona isso matando outro serial killers. Tem todo esse fator psicológico de traumas que é trabalhado no Dexter, que é muito bom. Aí veio a terceira temporada fraca. Quando o Sérgio estava achando que estava ruim, veio a quarta temporada. Participação especial do John Lithgow, que é uma excelente ator. A quarta temporada foi para acabar com o Diego. Você sai emocionalmente destruído da quarta temporada. É animal a série, mas não é para qualquer um, não. E aí, cara, vem a quinta temporada. Por mais bizarro que seja o final da quarta temporada, você sente que meio que... Tá, mas como é que vai continuar daí? O início até parece que vai continuar, mas aí vai para um lado bem bocó. Bem, tu fica... Nossa, eu fiquei tão desgostoso que eu não vi... Acabou a quinta... Foi um sacrifício terminar de ver a quinta temporada. Acabou a quinta temporada, eu não quis ver mais. Aí saiu a outra temporada e era o final. E as pessoas que viam falavam... Cara, o final do Dexter é uma bomba atômica. É terrível, ó. Tipo, horrível. Não honra a série toda. Eu até hoje não vi. Ué? Eu nem sei o que acontece no final do Dexter. E não quero saber. Eu quero guardar aquela memória quentinha aqui no meu coração de uma das melhores séries que eu já vi na minha vida. Eu vou embora e vou partir cantando Para chorar não existe razão Em terceiro lugar, eu vou botar duas séries aqui. Duas séries que elas destruíram os nossos corações. Anos Incríveis, do Kevin Arnold E Família Dinossauro Querida, cheguei! Essas duas séries, elas têm duas coisas em comum. Não é que o final seja horrível. São finais realistas. Mas justamente por isso, os finais realistas saem do tom da série E são horríveis para o nosso coração. E eu sei que tem muita gente que não sabe qual é o final de Família Dinossauro. Eu vou deixar o final. Deixa eu falar do Bielo de Anos Incríveis. Só para deixar você na suspensa. A série é o cara que está no futuro contando a história. Acho que para os filhos dele, alguma coisa assim. Dele lembrando da história. Ah, eu lembro desse dia que tal, tal, tal. A pessoa com a memória mais fotográfica da história. Mas tudo bem, ele vai contando a história. E aí tem essa dinâmica de voz em off. Então tem o Kevin lá, ele faz uma coisa. Depois ele para e vê a voz em off. E é engraçado você ver isso daí hoje em dia. Porque o ator, ele tinha que ficar parado um tempo para a voz em off dar tempo dela falar. E se você for ver a cena com a voz em off, beleza. A cena está na mal. Mas quando você vê a cena sem a voz em off, só como é que seria o moleque. Ele é um maluco. Ele é um maluco. Porque ele fala com as pessoas e fica... Essa porra aqui é para falar. Que ele está dando tempo para a voz, hein? Sabe onde fica o Andy ou fica alguém olhando para a cara dele? Dita ele. Mas tudo bem, a gente gostava da série. É uma série legalzinha, família. A gente gostava muito. Cara, chega o episódio final. Eles vão para um celeiro, aí tem uma discussão. Dá um beijo no seu príncipe encantado, jaburé da minha vida. Cara, de repente, acabou. Por favor, você vai ficar para matar aí, caralho. Ah, quer saber o seguinte? Crescemos, eu não casei com a Andy. Foi só um amorzinho de infância. E é isso aí, família. Vamos embora, acabou. Eu me resolvi com meu pai. Acabou. Tá, tudo bem. Realista. Ela ainda vai ficar com o amorzinho da infância dele. Quer dizer, realista é teatro. Eu conheço muitas pessoas que se casaram e são felizes com o seu amor de infância. O Jovem Nerd é um deles. Mais do que irreal ou real, independente disso, destoou um pouco do tom leve que a série estava tomando para vir aquele corte brusco. E aí, pesquisando para esse vídeo aqui, que eu lembrava que isso daí tinha sido traumático para mim, eu vi que teve a ver com a produção. A série tinha sido cancelada. Então, eles tiveram que correr. Aquilo não era para ser o final. Aquilo ia ser um entrave para depois, numa outra temporada, resolver. Só que falaram assim, cancelou. Então, eles tiveram que bolar um final. A repercussão negativa foi tanta, foi duramente criticada e acabou gerando sérias consequências. Mas o Família Dinossauro passou pelo mesmo problema. O Família Dinossauro, eu nem sei se foi para o cancelamento. Foi só um choque de realidade. A Era do Gelo chegou. E aí, todo mundo vai congelando, está frio, está não sei o quê. Aí você pensa, vai sair dessa. Eu sei que vai dar certo. Afinal, os dinossauros estão desta terra há 150 milhões de anos. Não, cara. A última cena é terrível. É o Dino falando, cara, gosto de vocês, eu amo vocês. O importante é que a gente vai passar juntos. O Baby, e aí, o que vai acontecer agora? Não sei o que vai acontecer agora. Tu fica, meu Deus, cara. Vai ser mal assim? Ele até fala uma piadinha, não. Até parece que a gente vai sumir de uma hora para outra. E nós não vamos desaparecer. Podia ter feito uma piada para subir de uma hora para outra. Não, não. Aí tem um fade, enviou um jornal. A Era do Gelo, não sei o quê. Pá, pá, pá. Estamos com frio. O frio não vai embora. E seja o que Deus quiser. E fade out. Acabou. Caralho. Caralho. Cara, eu sei que os dinossauros morreram com... Seja a Era do Gelo, seja com um meteoro. Mas pelo menos a família que a gente está acompanhando não precisa passar por isso, gente. Tinha um tom muito sarcástico essa série toda, mas foi cruel esse final. E eu acho ele ruim porque ele destoa do tom da série. Ele traumatizou muita gente, eu tenho certeza. Assim, eu sei que coisas terríveis acontecem na vida real. Eu sei que às vezes a gente vê uma história linda e na realidade o negócio acaba meio tosco. Ou sem graça. Tipo no áudio do Michael Jackson, né? O cara veio de uma infância de abuso. E aí o cara virou o rei do pop. E aí teve documentário. Pô, o cara deu a volta por cima. Não, não. E o cara depois foi acusado de abuso. Morreu tomando pílula pra dormir. E tipo, ah... A gente sempre fica esperando a volta por cima, né? Que nem Robert Downey Jr. Deu a volta por cima. E aí, sei lá. Tem ator que é mega bonito. Se não, vou fazer sempre um galão. O cara tem um rosto bonito. Aí o cara fica calvo. Pronto. Aí o cara vai ficar estigmatizado só com um tipo de papel. Não necessariamente todos os galãs. A não ser que ele use manual. Ah, ele pode fazer essa volta por cima, né? E eu sei que eu tô falando de um problema que, apesar que muitos homens têm queda capilar, nem todo mundo se trata. Porque é tabu. Não, homem é... Não, homem. Eu sou homem. Eu não me trato, não. Gente, homem ali, grandão, testosterona, porra, no máximo. Eu gosto. Mas eu sei que isso daí é motivo de insegurança pra muita gente. Tem muito homem que eu conheço que fica de boné o tempo inteiro. Não tira o boné nunca. Nunca. Borracha pra sempre o cabelo, esse tipo de coisa. Cara, se você começou o tratamento agora, dá tempo já de você criar a sua cabeleira. Que demora um tempo, né? Uns três meses aí pro carnaval? Ah, dá pra começar. Depende da pessoa. Na verdade, manual é uma coisa tão específica que acho que essa é a magia do tratamento. Não é um produto, é um tratamento. É um acompanhamento médico que você vai ter. Você vai entrar no site. Vou deixar o link aqui no post. Você vai preencher um formulário e aí você vai ter um acompanhamento médico para você. Porque assim, tem tipos de calvície diferentes. Tem gente que começa calvície aqui na entrada. Pô, piscado. Outro fica aqui na coroa. Sei lá, tem... É coroa o nome disso aqui? Coroinha? Não sei. Enfim, não sei. Seja o que for, não importa. Você vai estar na tua casa, tranquilo. Vai chegar uma caixa discreta assim, ó. É assim. E aí você recebe os produtos de acordo com o que você precisa. Acabei de roubar tudo isso. Shampoo anti-queda. Tem shampoo anti-queda, ó. Biotina, minoxidil. Tem muita coisa. Mas eles vão adaptando o seu tratamento para o seu tipo de queda capilar. Não é, sei lá, que a gente... Ah, vou só passar minoxidil que resolve. Às vezes você precisa de alguma coisa específica para o topé. Sei lá, estou chutando. Eu não sei como é o tratamento, mas é um acompanhamento médico que sabe. E aí seria bom você começar o tratamento logo porque leva tempo, tem que trocar os fios e tal. Mas de repente, dependendo do seu nível de evolução, já para o carnaval você já vai começar a mostrar uma grande diferença. Então assim, mesmo que você tenha... Ah, não quero ir até um consultório para tratar. Você faz online. Ah, eu quero marcar consulta. Não tem hora marcada. Você faz quando você quiser, na hora que você quiser. É fácil. E ainda se você for no meu link e usar o meu cupom CINEMAGADETA, você vai ter 40% de desconto no seu primeiro pedido. Por um tempo limitado. Porque as pessoas vão ver esse vídeo aqui depois. Ah, usei o cupom, já não funciona mais. Isso é rápido. Então tá aí, te dei todos os caminhos para você se cuidar em casa. Sem desculpa, você já começa a produzir o seu visual para o carnaval agora. E aproveita, você faz o final dessa sua série, que é a sua vida, para um final que seja bom para a sua última, com o manual. Em segundo lugar... Ah, eu tô muito desafinado. Em segundo lugar, tá uma série que a gente sabe que ela ia estar aqui. O número dois e o número um, vocês sabiam que iam estar aqui. Vocês só não sabem qual é a ordem que eu vou colocar. Mas eu tenho um critério para isso. Porque em segundo lugar, eu quero colocar o Game of Thrones. Sabemos que o final de Game of Thrones é uma bomba, uma catástrofe. Game of Thrones foi uma das melhores séries que eu vi na vida. Fácil, maravilhosa, muito bem feita. O lance dessa série não tá em primeiro lugar, o pior final de série de todos os tempos, pra mim, é porque a gente sente que ela tem uma desculpa. Essa série, ela tem uma desculpa para ela ter o final ruim, que é, acabou o material original do Martin, que alimentava os roteiristas da série. Eu li os dois primeiros livros do Game of Thrones, eu tava começando a ler o terceiro, e aí a série passou e eu parei de ler os livros, porque a série tava mais adiantada. E, cara, se você lê os livros, eu tava fazendo a comparação do primeiro livro com a primeira temporada, a adaptação é extraordinária. Esses showrunners, eles têm uma capacidade de adaptação muito boa. Eu não vou falar que é muito melhor que o livro, mas em algumas cenas é, em algumas cenas é melhor que o livro. Em outros casos, o livro acaba tendo mais detalhe, então cada um é adaptado à sua mídia. É uma adaptação de mídia excelente, é muito boa. Ao ponto que esses caras estavam começando a ser exaltados. Não, esses showrunners do Game of Thrones são maravilhosos. Vamos dar uma série de Star Wars pra esse cara fazer filmes, façam coisas, tal, não sei o quê. E as pessoas estavam maravilhadas, sendo que esses caras estavam criando tudo. Quando, na verdade, quem tava criando isso daí era o Martin, que o cara só tava adaptando. Até que chegou um ponto que os caras chegaram na série que não tinha um livro do Martin pra eles se basearem. Ah, mas o Martin falou pra gente qual era o destino. O Martin realmente tinha falado pra eles o que ia acontecer. Mas só falou o que ia acontecer. Aí Samuel Torlin vê o exército se aproximar. E o pinto dele é grande assim. Game of Thrones não é necessariamente onde vai chegar, é como vai chegar. A construção é que é boa. O Martin, ele tem uma forma muito elegante de construir a história dele, de justificar as coisas. Nada é tão óbvio em Game of Thrones, nada. Mas aí chegaram pros caras, não, deixa com a gente, vamos resolver aqui. E aí, cara, começou a sucessão de cagada. Naquela temporada já, vamos trazer o White Walker pra cidade, a gente vai mostrar pra galera, vamos atacar todo mundo. Sabe, tu vai vindo cada coisa. Porra, Martin escreveu isso, destoou tanto que foi nítido, assim. Cara, é nítido que isso daqui não é o Martin que fez, foram os caras que criaram. E eu tô falando isso, assim, pra quem liu todos os livros, já sabia disso. Eu não li, eu parei no segundo. Então, eu tava querendo ver se quando é que vai sair do piloto automático e entrar no piloto manual e a gente vai sentir o solavanco do voo. Era impressionante a diferença de finesse no roteiro do Martin desses caras, né? As soluções que eles davam. A Brienne, como o personagem dela tava sendo construído. Brilhante e tal, e ela era turrona e tal, não sei o quê. Caralho na mão dos caras, os caras foram pro lado mais clichê bocó. Eles pegaram aquela guerreira, tinha todo um lance dela com o Jaime Lannister e tava um negócio meio... É isso? Tava rolando um negócio ali, mas era meio... Tudo podia acontecer, Game of Thrones. Transformaram a mulher, botaram ela de camisola chorando porque o cara tá saindo pra guerra. Tipo... Não, não, não! Que é finesse! Não, não! O que você fizeram com o personagem? Puta que pariu! Cagou tudo! Ela até poderia chegar a esse ponto, que o Martin adora essa subversão, né? Um personagem que é super perece, de repente tá na merda ali, não sei o quê, mas essa construção não ia ser tão... tão piegas como foi. Mas qual o lance também que eu não faço daí ser o pior final de todos? Eu sei, eu tenho essa esperança, você tem, todo mundo tem, a gente não fala. É tipo um pacto social que a gente não fala, mas tá todo mundo assim. Pô, se o Martin lançasse esses livros logo agora, elenco não tá tão velho assim não, né? Se reunisse esse elenco pra juntar e fazer um novo final, agora sim, baseado nos livros do Martin, ia ser foda, hein? Eu sei que tá todo mundo esperando isso, tá todo mundo botando pressão lá no cara, pô, véi, vai, faz esse livro aí. Já chega, não vai mais atrasar isso aqui, seu comedor de pintos, filho da puta. A gente ia fingir que a gente não viu aquele final, ia fazer um... Tá, todo mundo ia aceitar isso. A minha teoria é isso. Eu até acho que o Martin tá segurando o livro pra isso, pra deixar a galera ficar um pouco mais velha, pra falar, a galera ficou velha o suficiente, já não dá mais. Eu tenho tanta fé que os livros vão ser bons, até porque ele viu o termômetro da galera, do que a galera gostou e não gostou. O destino da Daenerys é bom. O destino da Daenerys, é a experiência última que morre. Mas se era uma história do George Martin, ela morre. Só queria fazer rápido duas menções honrosas aqui. Muita gente vai citar How I Met Your Mother. Eu não vi How I Met Your Mother, mas é uma série que é famosa por ter um final muito insatisfatório pelos fãs. Tão insatisfatório que eles fizeram um final depois pra uma versão de DVD. Porque é How I Met Your Mother é How I Met Your Madrasta, na verdade. Porque acho que a mãe morre, tá morta. E aí vai tá pedindo permissão pra conhecer outra mulher. É um negócio, uma doideira. Eles consertaram isso daí no DVD. E outras duas séries que perderam atores principais e falaram assim Vamos tentar reinventar e elas só deviam ter terminado e não terminaram. Que é Scrubs e Two and a Half Men. Que saíram integrantes fundamentais da série e o pessoal falou Vamos continuar. E descaracterizou ficou um negócio bizarro. E eram séries que podiam ter terminado de forma mais digna, mas é isso aí. Assim, tem formas de você não deixar um final ser triste. Por exemplo, se você deixar um like nesse vídeo aqui, vamos chegar no final dessa exibição e eu vou ficar feliz. Ainda mais se você se inscrever no canal. Aí é final feliz, com certeza. 14 pessoas enganadas. Em primeiríssimo lugar, não tem como não ser Lost. Antes de eu descer uma lenha, eu amo Lost. Lost foi não só uma das melhores séries que eu já vi na vida. Eu lembro que eu falava isso na época. Lost é uma das melhores produções audiovisuais que eu já vi na vida. ponto. Junto com séries, filmes, tudo. Eu achava Lost uma coisa inacreditável. Quantos momentos de Lost eu fiquei emocionado, eu fiquei surpreso, eu fiquei empolgado. Primeira temporada, segunda temporada também é maravilhosa. A terceira temporada deu aquela... E aí vinha a quarta temporada boa demais. Foi uma temporada menor, sofreu com a greve dos roteiristas da época. Aguardem que as próximas séries que vocês vão ver aí daqui a um ano vão sofrer também. muita gente não gostou tanto da quinta temporada. Eu amei a quinta temporada de Lost. Amei. Só que chegou a última temporada. A última temporada toda ela está englobada aqui no meu ódio como o pior final de série que eu já podia imaginar. E pra mim ele é o pior final de série que o final é tão ruim que ele estragou um pouco a experiência anterior. É uma dessas séries que eu perdi a vontade de ver. Eu não queria mais rever o episódio porque volta e meia vejo revejo algum episódio de alguma série alguma coisa assim. Lost eu perdi a vontade. Perdi. Recentemente a gente foi fazer algum vídeo aqui que a gente foi citar Lost e eu fui catar cenas de Lost aqui pra botar. E eu revi algumas partes. Cara, era muito bom mesmo. Era muito bem feito. Não vou falar que era a série mais bem atuada. Não era mais bem atuada. Tem muita ator canastrão ali mas pra mim ela tinha uma vibe meio Star Wars. Star Wars não é o filme mais bem atuado não é o melhor roteiro não é melhor nada. Por que eu gosto? Não sei por que eu gosto. Eu só sei que eu gosto. Sabe assim. eu entendo que não é melhor em nada. É meio mais ou menos em tudo e por algum motivo eu amo aquilo. Lost pra mim é a mesma coisa. Mas a temporada final eles mudaram aquela dinâmica. Sempre tinha uma dinâmica, né? Você via o flashback das pessoas depois a partir da quarta temporada você via o flash forward você via cenas do futuro da pessoa e entremeando ali. Na última temporada tinha um negócio e você não tava entendendo o que tava acontecendo. Chega no final você entende que aquilo ali é um além. E nada importa. Just let go. É quase como um umbral. Sabe assim. Você não entende que você morreu então você tá revivendo aquilo ou tá numa realidade e a partir do momento que você entende aquilo você segue em frente e o seu espírito vai pra frente. É mais ou menos isso. Eu tô explicando de uma forma meio porca aqui. Além disso ser mega broxante tem muita gente que associa o final horroroso de Lost a não dar explicação pros mistérios. É parte do horror. Até eu botava culpa no J.J. Abrams por causa disso. O J.J. Abrams nem teve culpa disso na verdade porque o J.J. Abrams fez só a primeira temporada e depois saiu fora. Foi mais o Damon Lindelof e o Carlton Cuse que fizeram isso. Mas ainda seguindo esses preceitos de a caixa mágica você não sabe o que tem dentro da caixa mágica. E aí o mistério fica e você ama. Não. 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 O mistério é legal mas quando você tem um payoff payoff ou seja a recompensa que você tem é uma recompensa não só uma recompensa emocional porque o último episódio de Lost ele teve uma recompensa emocional a gente ficou emocionado eu chorei no final de Lost mas eram os meus personagens queridos se despedindo depois de tantos anos sabe mas eu digo uma recompensa narrativa é aquela velha história assim com a diferença entre a realidade e a ficção a diferença é que a ficção precisa fazer sentido eu não tô falando que precisa ser um final feliz pode ser o final mais horroroso e angustiante da tua vida mas ela tem que ter um senso narrativo fechado mesmo que a história não conclua se eu pegar sei lá falei de Star Wars Império Contra-Ataca a história do Império Contra-Ataca ela não termina mas é um filmaço termina de uma forma horrível Luke Skywalker decepado todo mundo tomou porrada do Império e ainda assim você acha um filmão porque ela tem uma recompensa narrativa que não tem Lost que assim fora esses mistérios que você ainda responde ah pra que que são os números foda-se não importa vários dos mistérios do jeito que foram colocados e até algumas explicações ficou muito evidente no final que era aquele mistério que os caras estavam no meio do caminho e falaram assim cara e se a gente criar um negócio tal 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 por quê? porque é irado depois a gente explica lá na frente a série toda ficou parecendo isso por isso que ela estragou os episódios anteriores parece assim cara isso daqui já foi criado sem ser pensado o final eles pensaram esse final depois mas assim pra mim o que sepultou esse final o que me deixou mais irritado narrativamente ela não fez sentido eles quebraram várias coisas que eles iam foram construídos ao longo do tempo eu vou dar um exemplo pra vocês que pra mim foi um que me pegou muito que é o destino do Triângulo Amoroso Sawyer, Kate e o Jack se você for ver depois de um tempo você vê de longe assim a série você for vendo como é a construção tinha um desenho muito claro que tava sendo feito ali o Jack começou a ficar interessado pela Kate que era super badass na ilha a Kate era sinistra quem não ficou apaixonado pela Kate tinha essa você não sabia se os dois iam rolar e tinha o Sawyer você vê que ela gostava do Sawyer mas o Sawyer era o Cafajeste ele era um Han Solo ainda mais escroto que o Han Solo é o Cafajeste charmoso e você vê que a construção que tava sendo feita era a Kate achava que deveria ficar com o Jack mas ela no fundo ela queria ficar com o Cafajeste na cena que o Sawyer tá ferrado lá ele tá machucado e ele fica lá na escutinha e ela vai cuidar dele é nesse episódio que ela sai e tem o Jack e ela beija o Jack ela termina de beijar e ele tá chorando e tu fala porra tá chorando e ela vai embora na época a gente não entendia tanto e depois que você para assim ela sente que era aquilo que ela devia fazer mas no fundo não é aquilo que ela ela quer voltar pro Cafajeste que tá lá e ela vai lá cuidar do cara é o conflito que ela vive e esse conflito é muito legal na terceira temporada eles acabam ficando juntos e os dois tem muita química e aí você tem todo um lance eles saem da ilha cada um vive a sua vida ela fica com o Jack aqui do lado de fora e é uma relação bem bosta assim e aí quando ela volta pra ilha você fica aquele aquela tensão do reencontro cara eles vão se reencontrar o cara ficou com uma lourinha lá porque ele não esperava mais encontrar a mulher que seria em tese a mulher da vida dele e aí fica aquela tensão porra a mulher voltou e ele porra o cara tá ali e tal e fica a tensão chega na temporada final quando eles estão nessa porra desse umbrau de bosta qual é a conclusão não olha só nós temos que ficar com quem a gente realmente tem que ficar o Sawyer vai ficar com a lourinha porque na verdade era pra ser isso desde o início não não era quando a Kate voltou a mulher ficou a dizer a lourinha a Gillette ela ficou desesperada e falou ai meu Deus você gosta dessa mulher não não ele foi nobre ele falou não não vou ficar contigo tô contigo aqui tamo junto mas tamo junto tipo assim tamo junto mas meu coração tá lá ela sabia todo mundo sabia tiveram várias dessas eu tô falando a principal pra mim mas tiveram várias dessas incongruências com o resto da série tem outras aqui que eu não vou falar senão o vídeo vai ficar de 90 minutos não apaga a experiência maravilhosa eu até acho que a experiência do Lost tá muito presa ao momento do lançamento dos episódios os mistérios eram legais conforme eles iam saindo eu não acho que de repente se uma pessoa for ver Lost agora pegar e maratonar não sei se vai ser não sei não não vai ser a mesma experiência do que quando a galera assistiu conforme os episódios iam saindo teorias iam sendo criadas porque você tinha tempo entre os episódios e entre as temporadas pra gente criar teorias malucas e isso era uma das coisas legais e não acho que foi o problema de ah a expectativa foi grande demais não tinha como atender a expectativa em breve eu vou fazer um vídeo de séries boas com finais bons você pode até não fazer um final estelar mas dá pra você fechar dignamente Lost foi o oposto disso I'm sorry teve série no meu top 10 das séries favoritas da minha vida que teve final digno teve aqui tem aqui você vai ver ali inclusive agora recentemente a série do Loki teve um final digno ultra digno só não foi mais digno que o beijo que eu vou mandar bem no meio dessa bundinha obrigado a todos obrigado a todos até a próxima